Olá, hoje nós vamos trabalhar o guardanapo na xícara e no pires. Nós não vamos colocar o guardanapo no prato de bolo, porque o prato de bolo é o contato que você tem com o alimento direto. E aqui vai muita química, porque nós vamos passar verniz, a cola, então nós não vamos colocar aqui. Nós só vamos colocar no pires e na xícara. Na xícara eu não coloco aonde vai a boca, então eu coloco daqui assim pra baixo. O que nós vamos fazer? Primeiro passo é, o guardanapo ele vem com a parte que tem o desenho e junto com essa parte tem mais duas películas. Qualquer trabalho manual que você for fazer com o guardanapo, você tem que tirar essas duas películas. E aí, tem uma dica muito legal. Você pega a cola, passa no seu dedo, ó, espera dar uma mordênciazinha. Só você fazendo assim, ó, ela deu uma mordência, você faz o que? Você vem aqui, ó, e faz isso. Ela sai todinha, ó, e você pode tirar sem estragar o papel e sem ficar procurando as outras duas partes. Aqui vieram as duas. Se não tivesse vindo, o que você faria? Ó, faz mais assim e vai saindo, ó. Tá vendo? Ela vem assim, ó, as três partes. Nós vamos usar só essa aqui. Essa daqui, você pode fazer um outro trabalho, amassadinho, uma caixa pra você fazer uma textura. Então, eu sempre guardo isso aqui pra fazer um outro tipo de trabalho. Então, nós vamos primeiro marcar aonde nós queremos que o guardanapo venha, ó. Você marca mais ou menos. Aqui é só pra eu poder não trabalhar com essa parte toda do guardanapo. Então, eu tiro só, é só uma tirinha. Eu posso cortar aqui nesse verde, que dá certinho. Aqui eu vou cortar porque eu não vou fazer emenda. Se você for fazer emenda de guardanapo, você não corta, você rasga. Por quê? A emenda fica certinha sem problema. A gente vai fazer uma aqui, vocês vão ver. Com essa cola da glitter que eu vou usar, que é a cola universal da glitter, ela serve pra várias coisas, inclusive, uma coisa que ela é muito boa, você colar o acrílico no acrílico. É uma das coisas mais difíceis. As que colam, às vezes, mancham o acrílico. Essa cola, você pode passar... Espera um pouco, passa de um lado nas duas peças, espera um pouquinho e depois você junta. Ela cola e não solta. E ela não mancha, ela não deixa volume, cor nenhuma no acrílico. Então, ele fica totalmente transparente. É muito legal essa cola. E o couro também. Ela cola muito bem. Se você precisar de colar alguma coisa que descolou no seu sapato, pode colar com essa cola que ela é perfeita. E trabalhos onde você usa muita água, ela também é ótima. Só não posso deixá-la muito tempo aberta. Então, olha. A gente vai colocar num recipiente, molha o seu pincel e vem aqui, ó, de dentro pra fora, ó. Observe que eu não tô colocando na xícara. É só em cima, ó, do pires. Do guardanapo direto, ó. Eu não coloquei na xícara. É em cima do guardanapo direto. É muito mais fácil pra você trabalhar. E ela não vai te dar, ó. O que você não pode fazer aqui, de jeito nenhum, é usar o seu pincel seco. Eu tô usando um pincelzinho da Condor, o 384. Ó. Ele pode ser pro verniz e aqui pra cola. Um dia eu já passei, eu volto só pra tirar o excesso, caso tenha. Se não tiver, eu não vou voltar. Porque a cola já está em processo de secagem. A proporção que eu volto, eu vou começar a tirar essa cola. Então, ela vai rasgar. Tá? Olha só isso. Aqui eu tenho que tomar cuidado, é com o mesmo, ó, ela tem que terminar no mesmo lugar. Então, eu já coloco lá, seguro e vou passando a cola. Olha, não tem erro, tá vendo? É super fácil. Por que que eu não coloquei bem na beiradinha? Pelo mesmo processo que eu expliquei do prato. Aqui, tá indo muita química. Então, eu não tenho uma química em contato com a minha boca, ou com o alimento. Então, ela fica totalmente separada. Olha. E sempre o pincel molhadinho, pra não rasgar, se não rasga. Bom, agora, nós vamos trabalhar essa parte aqui, ó. Nós vamos preencher o meio. Então, aqui, é que eu falei pra vocês que entra o rasgadinho. Eu preciso de rasgar pra colocar. Mas, antes disso, o que que eu vou fazer? Eu vou colar aqui, olha, até onde eu quero. Eu não quero na alça. Então, eu não passei cola na alça. Eu passei cola só onde eu quero. Aqui, eu já vou empurrando pra poder tirar o excesso. Com a própria cola, com a própria cola, eu já tiro aqui o excesso. Agora, eu venho com a outra e vou encostar. aqui é um processo bem devagar, pra você não rasgar muito. Aqui, eu vou cortar um pouquinho aqui, olha, só pra ela abrir. Se por acaso, quando você estiver fazendo, ele ficar, ele rasgar, o que que você vai fazer? Olha, eu vou pegar o mesmo, olha, vou pegar o mesmo pedacinho, vou rasgar aqui, ó, eu coloco o dedo, olha, e rasgo. E vou encaixar aqui. Isso você pode fazer pra todo ele. Como esse aqui tem estampado, você tem que seguir o estampadinho. Direitinho. Você vai colocar e vai acertando, ó. depois que seca, você vai vendo se precisa de um acabamento melhor ou se ficou legal desse jeito. Bom, agora, eu vou deixar secar e vou fazer a parte do pires, que é do mesmo jeito. Ó, eu vou pegar aqui, vou colocar em cima do pires. Agora, o pires vai me dar, não tem jeito, uma ruguinha. isso é normal, porque eu tô trabalhando com papel e estou trabalhando com uma parte redonda e funda. Então, não tem jeito, ele vai me dar uma ruguinha. Mas, é muito mínima, e se você souber fazer, ela é bem, bem sutil. mesmo processo. Venho aqui de dentro pra fora, olha, e vou passando. Você pode primeiro fazer nessa parte circular, e aí, eu vou explicar pra vocês como faz pra você ter o mínimo de ruga possível quando você tá trabalhando com um objeto fundo, que tem a profundidade. Ó, aqui é reto, né, aqui não tem problema. Ó, eu venho direto e coloco. Lembrando que eu não posso usar usar o pincel sem cola. aqui, eu passo bem devagar só pra tirar o excesso. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu venho aqui primeiro e vou no canto de cá. Vou trabalhando aqui, ó, e aqui. Agora, eu venho do lado de cá, ó, e vou fazer a mesma coisa do lado de cá. E agora, você vem do lado de cá, do lado de cá. E assim, você vai circulando até terminar. Você quase não vê a ruga. Porque desse jeito, o papel ficou todo praticamente inteiro. então, ele não ficou rodando junto. Então, uma ruga é bem menor. Quando você segue aqui, você vai enrugando, puxando o papel só por um lado. E aí, ele vai fazer uma ruga bem grande. Desse jeito, ele não faz. Ó, ele tem uma ruguinha aqui, tem outra aqui, mas essa ruga é normal e ela é bem mínima. Depois, vocês vão ver que não dá nem para perceber. Pronto. Agora, nós vamos esperar secar. Aqui, não tem jeito. O ideal é você esperar a secagem dela, para depois você trabalhar. Não acelere a secagem cola, porque quando você quer tirar alguma coisa que está colado, por exemplo, uma caixinha de MDF, você quer tirar um dos lados. Você vai ali, esquenta com o secador de cabelo, qualquer coisa assim, esquentou, aí você tira, a cola vem, descola legal. Aqui, se eu uso, eu usei cola, se eu acelero a secagem com algo quente, pode ser frio, mas quente não. O que vai acontecer? ele vai deteriorar a cola, então ela perde a potência dela. Aqui, eu estou olhando, tem uns pedacinhos ainda que precisam de ser colados, às vezes fica, então você passa sempre o pincel bem molhadinho, senão eu vou rasgar o meu guardanapo. O guardanapo ele é muito sensível e eu estou usando álcool molhado com ele. Tá bom? Então nós vamos deixar ele secar e aí a gente já vem para a xícara. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma espátula, aqui na Selga vocês vão encontrar e vão passar só para ela ficar mais lisinha. Se tiver alguma partezinha que não foi cola, ela vai ficar toda certinha. E esse excesso, o que nós vamos fazer com esse excesso? Nós vamos pegar uma lixa de unha e vamos fazer isso aqui, ó. Olha, o importante, essa lixa não pode vir assim, ela tem que ficar em pé, ó, ó, ela pega só aqui. Isso vocês vão ter que observar, porque se eu coloco essa lixa assim, ou eu estrago aqui, ou estrago essa ponta, eu não posso estragar essa ponta, então eu tenho que virar assim, mais em pé. Ó, se eu faço isso, eu posso deslocar alguma coisa que tenha ficado no meio aqui. Prontinha. Olha que legal que ela fica. Bem bonitinha, né? o pires, a mesma coisa, ele já tá seco, então nós vamos ver com a espátula, vamos acertar, olha. A espátula, quando vocês terminarem de fazer com a cola, vocês vão observar que ela fica assim, meio que tipo uma lixa bem fininha, ela fica assim. Quando você passa a espátula, ela fica bem lisinha, aí fica legal. Agora, eu venho com a lixa do mesmo jeito, ó, mesmo jeito que eu fiz. Ó, venho aqui e vou fazendo isso, ó, toda a volta dela. A lixa faz com que o meu acabamento fique perfeito, eu não tenha problema de acabamento, de ter que colocar alguma coisa aqui. O guardanapo é bom pra trabalhar por causa disso. Essa parte aqui é muito boa pra fazer. Ó, acabamos, aqui também você pode fazer agora, passar aqui, só pra um acabamento. E aí, você vai observar o seguinte, essa parte que eu usei cola, mesmo depois dela bem sequinha, essa cola, a secagem dela total são 24 horas, aqui não há necessidade de você esperar 24 horas, mas a secagem total dela são 24 horas, eu vou precisar de quando passar o verniz esperar essas 24 horas, tá? Então, o que que você vai observar? Que ela parece ficar meio colando assim, principalmente quando eu colocar um em cima do outro. Então, e eu vou também lavar, não tem muito problema, mas é uma cola. O que que eu vou fazer? Existe na glitter um verniz chamado verniz chinelo. Esse verniz é pra você passar em cima do chinelo quando você usa o tecido. E esse verniz ele é muito resistente à água. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar o verniz chinelo, que é esse aqui, ó, verniz chinelo, nessa peça, e aí eu posso lavar tranquilamente, sem problema nenhum. O que eu não posso fazer referente a esse material, eu não posso colocar em micro ondas e não posso deixar muito tempo de molho, tá? Então, ó, nós vamos colocar o verniz chinelo. Lembrando que esse verniz eu tenho que passar com 24 horas da minha peça pronta. Então, ela vai secar, deixa a cola secar completamente, aí você passa o normal. aqui você pode acelerar a secagem, verniz não tem problema. Se você quiser passar duas demãos de verniz também não tem problema, ó, principalmente na beiradinha, principalmente, porque a beiradinha, ela tá totalmente livre aqui, e eu preciso de passar bastante, porque é aonde qualquer problema que tiver a água vai entrar, e aí o que que acontece? Vai estragar? Não, ela vai começando a ficar preta, ela muda de cor com o tempo. Pra lavagem, eu preciso de esperar 72 horas, mas pra uso, eu posso pra manuseio, posso manusear, sequei, posso manusear sem problema. Então, se você vai ter que dar de presente, você pode dar de presente sem problema nenhum. Mas você pode também fazer pra casamento, pra dar pra noivos, é bem legal de presente de casamento isso aqui. Você faz o conjuntinho e dá de presente de casamento. Quando você quer dar pra avó, isso aqui é um presente que você pode dar pra qualquer pessoa. Se eu fosse fazer no transparente, aí o processo é outro. A xícara é o mesmo, mas na parte do prato é diferente. ó, passamos o verniz, ele secou, ó, tá todo sequinho, e agora a gente tem o conjuntinho, olha que legal. Viram? Ficou bem legal, né? Esse prato não tem problema porque ele ficou branco, porque eu tenho uma alça aqui, essa parte branca, então ele combinou, ficou bem legal. Gostaram? Passa aqui na Selga, você vai encontrar outras estampas de guardanapo bem bonitas. Passa aqui na Selga, compra seu material e façam lindos trabalhos. Até a próxima dica!